Olá! Dando continuidade ao nosso detalhamento de esquadrias, nessa aula nós vamos ver como fazer a elevação das janelas. Na aula passada, nós já vimos como trazer essa planta da esquadria aqui para o arquivo de detalhamento. Então, eu vou utilizar o que eu defini lá no meu projeto arquitetônico como medidas dessa janela para fazer as elevações dessa janela. Eu tenho duas formas de fazer. Posso puxar uma xline, x, l, enter, vertical, v, enter. E agora eu trago isso daqui, aqui, ladeando as bordas da minha janela. Entro com uma linha qualquer aqui. E como eu sei que tem 1,80 por 1,50 peitorio de 90, então eu sei que tem 1,50 de altura. Entro com um offset, ó, enter, 1,5, enter. E agora, opa, eu estou em centímetros aqui, então não é 1,5, é 150 mesmo, tá? Quem estiver trabalhando em metro vai trabalhar com 1,5. Ó, enter, 150, então, enter. E agora sim, eu consigo fazer a altura correta, tá? Com o comando trim, tr, eu tiro todas essas linhas que estão atrapalhando aqui, e assim eu traço o primeiro esboço da elevação da minha janela. Aqui do lado, eu deixei o resultado final da minha janela, só para que a gente consiga entender um pouquinho as medidas da elevação dessa janela. O que acontece com essa janela? Essa janela é uma janela de ferro, o material dela. Ela tem 2 castilhos com vidro fixo e 10 castilhos com vidro basculante, tá? Então, ela tem 2 castilhos com vidro fixo aqui no meio e 10 basculantes aqui na lateral, tá? Para eu fazer o detalhamento da esquadria, eu preciso saber o material, porque aí eu sei quanto eu tenho que deixar de fuga entre esses vidros. Então, aqui eu tenho só o detalhe das medidas dessa esquadria, tá? Cada um vai ter os detalhes da sua esquadria. Eu aqui estou fazendo apenas um exemplo, por isso que eu estou já pegando essa que está pronta aqui, para a gente aprender a fazer o detalhamento. Primeira coisa, o que eu preciso fazer? Os 3 centímetros do meu castilho de ferro, né? Offset, Enter, 3, estou trabalhando em centímetros mesmo. Então, para dentro, para dentro, para dentro e para dentro. Ok, ESC para sair. Agora, o que eu preciso? Eu tenho 73 centímetros aqui, certo? 73 dessa janela basculante, dessas 10 folhas basculantes aqui, 5 aqui e 5 aqui. Então, 73, eu vou fazer um offset, Enter, de 73. 73, Enter. Para dentro, novamente, tá? O AutoCAD de 2013, ele já faz uma pré-visualização, então, facilita o nosso entendimento. Agora, eu quero mais um offset, então, Enter novamente para outro offset, de 4 centímetros, 4, Enter, traço para o meu lado direito. Mais um offset de 20 centímetros, mais um offset de 20 centímetros, então, 20, Enter, desse daqui para cá. Mais um de 4, ou eu posso agora utilizar o comando Mirror, que vai me facilitar aqui, ó, Mirror, Mi, Enter. Clico aqui nesse pedacinho que eu já desenhei, Enter. Pego o meu ponto central aqui, o midpoint, e transporto ele para cá. Enter para finalizar. E assim, eu fechei essa primeira etapa das divisões verticais da minha janela. Agora, a próxima etapa é fazer as divisões horizontais da minha janela. Como eu posso reparar aqui, eu dividi essas minhas janelas pelos eixos, tá? Então, agora nós vamos fazer uma divisão de eixos das basculantes. Tem 3 centímetros aqui do castilho, e agora eu quero mais 29 para cada basculante. Então, offset, 29, Enter, ó, clico aqui e vou subindo várias vezes até eu finalizar. Por quê? Porque eu fechei essa minha divisão de forma igual. Eu poderia ter feito de uma outra maneira, poderia. Se eu quero dividir de forma igual, eu posso entrar aqui com o comando trim. Lembrando sempre que, assim, eu estou utilizando o teclado, tá? Porque a gente já está um pouquinho mais avançado aqui. Mas, quem quiser, pode utilizar as abas aqui em cima sem nenhum problema. Trim, tr, Enter. Clico aqui, Enter. Tiro essa primeira parte aqui. A mesma coisa eu faço aqui. Clico aqui e tiro isso daqui. Por quê? Porque é esse pedaço interno, tirando esse castilho aqui, que eu vou dividir igualmente. Então, eu posso entrar com o comando divide, divide, Enter. Clico aqui nessa linha aqui, eu já finalizei. Pergunto em quantos segmentos eu quero dividir. Então, se eu quero dividir em 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 1, 2, 3, 4 divisões. Então, eu quero dividir em 5. Deixa eu ver até se isso vai dar certinho. Se eu quiser modificar aqui, eu tenho, quando eu clico aqui, eu já tenho as 4 divisões, tá? Então, para traçar a linha, eu posso pegar o comando Line, Enter. E traçar a linha aqui, eu tenho que pedir para ela traçar desse ponto que eu criei aqui. Vamos ver direitinho como é que a gente faz isso. Para encontrar esses pontos aqui, que estão invisíveis, que eu só consigo encontrar se eu estiver clicando sobre eles, eu entro aqui no Object Snap, né? É esse ícone aqui do ladinho. Clico sobre ele e aí eu posso escolher qual é o ponto que eu quero. Então, eu escolho aqui o Node, aciono ele para que eu consiga visualizar esses pontos também. Então, quando eu entro com o comando Line, eu já consigo encontrar esses pontos, tá vendo? Ele traz aqui o Node, que foi o que eu criei agora. Então, assim fica mais fácil de criar essas linhas com o Node. Eu tenho 4 linhas aqui, certo? Então, ó, mais uma e mais uma, ó, um control aqui. E assim eu tenho essas divisões horizontais aqui, divididas igualmente. Se eu tirar a distância, DI, de Distance, Enter, eu tenho aqui, ó, daqui até aqui, 28,80, tá? Quando eu fizer a minha cota ali, ela vai dar 29, aproximadamente, tá? Mas ela está dando um pouquinho menos. Se a gente quiser deixar bem preciso, pode deixar com 28,80 também. Eu já fiz uma limpeza prévia aqui do meu modelo. E agora eu só preciso finalizar colocando o vidro. Eu vou colocar em uma delas, as outras são todas iguais. Então, um offset de 2,5 cm, 2,5, Enter. E agora eu trago essas linhas todas para dentro. Faço depois o trim, né? Os tr, Enter. Posso acionar todas elas de uma vez. E aí ela já vai cortar. Aqui, deleto essas linhas que sobraram. Ok. E com o comando Line, eu crio aqui um losango, porque essa janela é basculante. Então, esse losango, ele vai me indicar essa abertura da janela, tá? Se a abertura da janela fosse só para um lado, né? Se fosse uma maxiar, a gente faria um triângulo, né? Um pequeno triângulo que seria assim. Se a nossa janela fosse uma janela de correr, ou uma janela de abrir para o outro lado, nós poderíamos fazer uma abertura no outro sentido. Poderia fazer assim, tá? Não é o caso aqui. Aqui nós vamos utilizar o losango, porque essa é uma janela basculante. Depois que a gente finaliza isso, basta colocar no layer correto, tá? Esse layer aqui é um layer de projeção. Esse layer do vidro é um layer mais fino, tá? Com uma esquadria, mas mais fino. E esse layer aqui é um layer de esquadria, mas um pouquinho mais grosso. Nessa aula, nós vimos como traçar um exemplo de elevação de esquadrias. E, a partir desse exemplo, vocês podem fazer outros exemplos de esquadrias diferentes. Assim, a gente consegue visualizar as partes de uma janela. E, a partir desse exemplo, vocês podem fazer outros exemplos de esquadrias. E, a partir desse exemplo, vocês podem fazer outros exemplos de esquadrias. E, a partir desse exemplo, vocês podem fazer outros exemplos de esquadrias.